Salve o demônio, salve o diabo e nada mais, aqui quem vos fala é Malik, passando aqui para deixar um oi, um abraço a todos, a todos que nos acompanham, eu peço até desculpa que está difícil gravar vídeos, muita correria, daqui a pouco tem mais correria, muito corrido, mas aproveitando esse tempinho, estou vindo aqui para bater um papo, sempre com o intuito de trazer algo coerente, um esclarecimento, uma clareza e aproveitando esse ensejo, algumas pessoas perguntaram sobre o culto em si, sobre o que um fala, o que o outro fala e tal, que na quimbanda é assim, que na quimbanda não é dessa forma, perguntando para mim se na quimbanda Malik se contou o demônio e tal, porque um fala isso, o outro fala aquilo, não sei o que, e eu já quero ser o mais breve possível, falando que a confusão já se começa quando, isso eu falo do meu ponto de vista, quando os mestres, feiticeiros, os tatas, generalizam as coisas, eu acho que cada pessoa deveria falar sobre a sua vivência e sobre a sua tradição de quimbanda, porque a forma de culto dentro da quimbanda Malik não é a mesma forma de culto dentro da quimbanda de Monsunumin, dentro da quimbanda das almas, dentro da quimbanda Nagô, o modo de preparo não é o mesmo, então muda muitas coisas, temos várias vertentes de quimbanda, eu não posso falar com propriedade da quimbanda nosferiana, por exemplo, porque eu não conheço, eu não sei como que é, eu tenho que falar sobre a minha raiz de quimbanda, sobre a minha tradição de quimbanda, que vem do Rio Grande do Sul, a qual eu vivo todos os dias, a qual eu estudo e me aprofundo dentro da tradição a qual eu pertenço, então tirando as patifarias, tirando as marmotagens, as coisas que não tem coerência, eu acho que as pessoas deveriam falar, dentro da minha tradição de quimbanda é assim, dentro da minha tradição de quimbanda é tal, se existe uma outra tradição de quimbanda que cultua de uma outra forma, é uma outra coisa que eu não conheço, um exemplo, dentro da quimbanda Malik se cultua o demônio, aí um outro mestre, um sacerdote vai falar, não, mas dentro da quimbanda Malik, dentro da quimbanda, não, não tem como, não existe e tal, a pessoa não pode falar que não existe porque ela não está dentro, ela não conhece, ela não sabe a forma de culto, o modo de preparo, não conhece os fundamentos, como eu também não posso falar como que é a quimbanda de cada tradição de quimbanda, a manifestação é diferente, a forma de culto é diferente, o modo de preparo é diferente, então as pessoas teriam e ter esse entendimento, trazer uma clareza e não confundir mais a cabeça das pessoas, esse é o meu ponto de vista, sendo o mais breve possível, esse é o meu ponto de vista, se a pessoa não está dentro daquele culto, se ela não conhece, se ela não conhece a tradição, não pode falar, eu estudo sobre outras tradições de quimbanda, mas eu não posso falar com propriedade, porque eu não estou lá, e eu sei também que de família para família, muda as coisas, sempre vai existir particularidade, vai ser similar, vai ter uma similaridade, por ser a mesma tradição, mas sempre vai existir uma particularidade, então temos que ter esse entendimento, e é isso que muitas pessoas pecam nesse ponto, nessa questão, eu só posso falar a tradição a qual eu pertenço, sendo que eu e muitos irmãos que pertencem a mesma tradição, sempre vai trazer algo superficial, se a pessoa quiser saber, se aprofundar e tem entendimento, ela vai ter que se iniciar, ela vai ter que pagar o preço, ela vai ter que fazer suas obrigações, e eu não posso falar de uma outra tradição de quimbanda, eu não posso falar, se alguém me perguntar, um mestre de quimbanda falou para mim que a cultura é assim, eu não posso dizer, eu não posso falar para você, porque eu não pertenço a essa tradição, eu não posso dizer sobre isso, eu posso falar que dentro da minha tradição de quimbanda, as coisas são dessa forma, então esse é o meu entendimento, esse é o meu ponto de vista, o correto é trazer algo que vai trazer uma clareza, que vai esclarecer e que não vai confundir mais a cabeça das pessoas, esse é o meu ponto de vista, um forte e leal abraço a todos, assim que der, assim que a gente tiver sempre um tempinho, sempre vamos procurar trazer clarezas, algo coerente e algo que sempre vai agregar, um forte e um abraço a todos, salvo o demônio, salvo o diabo e nada mais.